E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Natália Freitas, de História, e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o povo hebreu. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui pra você receber as nossas notificações. Vamos lá? Então, pessoal, o povo hebreu ou hebraico, eles também são conhecidos como judeus ou israelitas. Eles fizeram parte de uma das civilizações mais importantes da Antiguidade, a civilização hebraica. Os hebreus, eles foram constantemente perseguidos ao longo da história. Ah, e uma informação importante, no Antigo Testamento da Bíblia, você encontra vários relatos envolvendo a história do povo hebreu. Os hebreus, eles são de origem semita e, informação muito importante, eles são monoteístas, gente, ou seja, a crença em um único Deus, que eles chamam de Jeová, Javé ou Adonai. A religião hebraica se fundamenta nos princípios dos Dez Mandamentos, que foram colocados nas tábuas da lei e foram escritos por Deus e entregues para Moisés na região do Monte Sinai. Na época, as tábuas com os Dez Mandamentos, elas foram guardadas na Arca da Aliança. Já o livro sagrado dos hebreus é chamado de Torá ou Pentateuco, ali onde estão os ensinamentos. Bom, gente, durante a Antiguidade, o povo hebreu, ele se caracterizou por ser um povo seminômade, que buscava uma terra favorável, né? Tanto para práticas agrícolas, como para a criação de animais. E um desses animais é a ovelha. A história do povo hebreu, lá na Antiguidade, ela é marcada por três eras. A era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos reis. Dos patriarcas, eu quero destacar Abraão, Isaac e Jacó. Dos juízes, vamos destacar Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. E dos reis, eu quero destacar Saúl, Davi e Salomão. Ah, gente, por falar em reis, a gente tem uma observação muito importante em relação ao rei Salomão. Foi ele que construiu o famoso Templo de Jerusalém, que já ficou conhecido também como Templo de Salomão. Gente, para vocês terem ideia, o templo já foi destruído por duas vezes. A primeira vez que ele foi destruído foi durante uma invasão babilônica. E a segunda vez que ele foi destruído, ele foi destruído por uma invasão romana. As ruínas do Templo de Jerusalém fazem parte hoje do que nós chamamos de Muro das Lamentações, que é considerada um patrimônio mundial. Outro evento muito importante relacionado à história da civilização hebraica ocorreu por volta de 2000 a.C., quando eles foram e se fixaram na região da Palestina, nas proximidades do Rio Jordão. Bom, essa fixação ali, na região da Palestina, ela foi orientada por um dos patriarcas, o Abraão. E aí eles vão se fixar ali na ideia de buscar a terra prometida, que eles chamavam de Canaã. E aí, galera, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do território da antiga Canaã, a gente está falando de quais territórios? Bom, se fosse para pegar essa região hoje, a gente estaria falando, por exemplo, do Estado de Israel, da Faixa de Gaza, da Jordânia, da Cijordânia, parte do Líbano e também parte da Síria. Bom, gente, essa região na Antiguidade, ela era habitada por vários povos, como os filisteus, os moabitas, os cananeus e outros. Bom, gente, mas por conta de uma intensa seca e dificuldades agrícolas, né, dificuldades na criação de animais, eles saíram da Palestina e foram parar no Egito. E lá no Egito, eles foram escravizados por quase 400 anos. Bom, gente, mas eles só vão ser libertos lá do Egito por Moisés, num episódio que ficou muito conhecido, que é o Êxodo, o Êxodo Hebraico. Gente, o Êxodo Hebraico é a saída dos hebreus do Egito, tá? E essa saída, ela contou com um episódio muito conhecido, né, segundo os relatos bíblicos aí, né, Moisés, ele abriu o Mar Vermelho. Bom, gente, depois dessa saída do Egito, eles vão voltar para a região da Palestina. E essa volta foi muito longa, foi muito difícil. E uma informação importante, lembra que Moisés, ele vai receber as tábuas com os Dez Mandamentos? Foi justamente nessa volta, né, que ele recebe essa tábua com os Dez Mandamentos, ali na região do Monte Sinai. Gente, esse episódio do Êxodo, ele é tão importante para os hebreus, que é por conta do Êxodo, né, que eles celebram a Páscoa. Lá no início da aula, eu falei pra vocês que é muito fácil você encontrar relatos do povo hebreu no Antigo Testamento da Bíblia. Vamos ver agora? A gente vai ler um trecho do livro de Êxodo, pra vocês terem uma ideia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios o seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Gente, lá na história da Antiguidade, o povo hebreu foi escravizado novamente, né, só que dessa vez eles foram escravizados pelos babilônicos. O imperador Nabucodonosor II, ele vai realizar uma invasão em Jerusalém, e lá nessa invasão ele vai capturar o povo hebreu. E aí ele leva esse povo hebreu para a Babilônia, e transforma esse povo hebreu num povo escravizado. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. Pra vocês terem uma ideia, o Cativeiro da Babilônia, ele só acabou quando os persas liderados pelo Ciro vai libertar os hebreus. Bom, lá no início da aula eu falei pra vocês que o povo hebreu foi constantemente perseguido, e ao longo da aula eu dei alguns exemplos, né? Falei que eles foram escravizados no Egito, falei que eles foram escravizados na Babilônia, né? Eu falei que Jerusalém foi invadida diversas vezes. E aí eu quero destacar uma invasão aqui, muito importante, que aconteceu em 70 d.C., que foi a invasão dos romanos em Jerusalém. Gente, essa invasão, ela foi coordenada na época pelo imperador romano Tito. E aí, pra gente não esquecer, nessa invasão dos romanos ali em Jerusalém, eles vão destruir pela segunda vez o Templo de Jerusalém, que é aquele que eu falei pra vocês lá atrás, né? O Templo de Jerusalém foi destruído duas vezes. A primeira vez na invasão babilônica e a segunda vez nessa invasão romana que eu tô falando pra vocês. E por que eu falo tanto desse templo? Gente, porque esse templo, né, hoje, ele é um muro das lamentações, reconhecido aí como um patrimônio mundial. Bom, gente, e essa invasão romana, né, além dela provocar aí a destruição de grande parte de Jerusalém, ela também vai provocar uma dispersão do povo hebreu, né? Essa dispersão ficou conhecida como diáspora hebraica. Bom, gente, essas foram as principais características da civilização hebraica da Antiguidade. Espero que vocês tenham gostado. Acesse os links na descrição, compartilhe essa aula com seus amigos e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!